Galera, receitinha de hoje é esse bolo de chocolate na canética maravilhoso, bem chocolatudo, bem fofinho, super fácil de fazer, você faz em apenas 2 minutos, olha isso Você quer aprender, vem comigo, em 1 xícara você vai colocar 1 xícara de farinha de trigo Vamos usar também 1 colher de sopa cheia de açúcar 8 colheres de leite líquido, 8 colheres de sopa 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina 2 colheres de sopa de cacau em pó ou achocolatado 2 colheres de sopa cheia de Nutella E 1 colher de chá rasa de fermento químico, aí você vai misturar bem Olha isso gente, super fácil de fazer, fica muito gostoso, bem fofinho, bem molhadinho, olha essa massa A consistência, aí você vai levar para o micro-ondas por 2 minutos e vai ficar assim Top! E agora eu vou colocar a nossa ganache que eu usei 120 gramas de chocolate diamante negro, coloquei 2 colheres de leite e levei para o micro-ondas até ficar derretido E agora vamos colocar os confetes para finalizar o nosso bolo de caneca, olha isso gente, muito gostoso, foi o bolo de caneca mais gostoso que já fiz e rápido né, você faz em apenas 2 minutos e esse é o resultado Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e faça essa delícia na sua casa Tenho certeza que todos irão amar, até a próxima, valeu!